Música Por hoje o povo que eu cheguei Mais uma vez a presença meu vai amar Eu vou cantar com muita alegria E eu cheguei mais uma vez a presença meu vai amar E eu cheguei mais uma vez a presença meu vai amar Eu vou cantar com muita alegria E eu cheguei mais uma vez a presença meu vai amar Eu vou cantar com muita alegria E eu cheguei mais uma vez a presença meu vai amar E eu cheguei mais uma vez a presença meu vai amar Vaiana, vaiana Vaiana, vaiana Vaiana, vaiana Vaiana, vaiana Vaiana, vaiana Música Música Música